Fala aventureiros, aventureiras, aqui quem fala é o Jake, e mais um vídeo, e dessa vez o que eu tô dizendo pra vocês, mais um vídeo de Clash Royale, dessa vez é que abro nos baús, né, a estratégia do baú de ouro, com o baú mágico de novo. Bem galera, antes de começar a abrir os baús, eu já vou falar, na Arena 9, antes eu tava na Arena 8, né, vinha 96 cartas, 3 épicas e 19 raras, mas na Arena 9 mudou muito o baú, ele agora tem 105 cartas, né, que vem nele, e agora 21 raras, é o mesmo número de épicas. Então, tem muita mais chance de vir em lendária, e se não vir em lendária, vou aumentar muito mais a chance de me ganhar lendária nos outros baús. E também eu vou abrir o baú mágico, ele vai ser o penúltimo que eu vou abrir, porque o baú do clã, ele tem mais cartas, tem o mesmo número de épicas, mas tem mais raras que o baú mágico, por isso que eu vou abrir assim. Então, bora começar, deixa eu só aumentar um pouquinho o volume, então bora começar com o baú grátis, né, vamos ver o que vai vir, se não vir em lendária não tem problema, pelo menos vai vir em algumas épicas e bastante ouro, né, vamos ver, 87 de ouro. O mago, isso foi bom, foi bom, foi bom, viu, e gigante real, não uso. Tá, agora mais o outro baú mágico, baú mágico, baú grátis. Opa, vai vir gema, 77 de ouro, 2 gemas, golem de gelo e gangue de goblins. Eu tinha acabado de doar 6 gangues de goblins aqui, ó, agora eu recebo elas de volta. Tá, vamos agora abrir os baú de ouro, né. 243 de ouro, bastante, hein. 6 servos, 9 bombardeiros, 17 goblins lanceiros e 3 golem de gelo. Olha, mano, eu já vi 4 golem de gelo. Abriu outro balde de ouro, né. 175 de ouro, 11 espertos de gelo, 2 valquírias, 2 coletões de elixir e 20 teslas. Mano, eu achei que ia vir uma épica ali, velho, mas não veio não. Tá, agora o último balde de ouro. 211 de ouro, nossa, mano, agora veio bastante ouro, hein. 3 gigantes reais, 12 espertos de fogo, né. Explodiu, 17 bárbaros e 13 mini pecas. Agora o bolo da coroa, né, que foi onde eu ganhei a bandida, né. Vamos ver o que vai vir. 512 de ouro, 2 gemas, 9 gigantes reais, 19 goblins e 35 servos. Nossa, eu nem vi uma épica. 7 lápides, muito bom. Agora, olha o tanto de ouro que eu tenho agora. Agora o bolo mágico, né, que eu nunca ganhei meu bolo mágico na Arena 9. Agora vamos abrir ele. 536 de ouro. 3 espertos de fogo. 4 bárbaros. 16 bárbaros de elite. 5 foguetes. 5 foguetes. 5 foguetes. 57 servos. 16 cabanhas de bárbaros. 4 x-bestas. Qual é, mano? Eu não uso x-bestas. Não tem problema. Olha, veio até mais épicas que o normal, ó. Veio até mais épicas, porque é 3 épicas, né. Agora hoje o meu bolo do clã. Ah, mas eu queria que tivesse vindo uma lendaria naquele bolo mágico. Tá, mas deixa eu ver umas cartas comigo. 1620 de ouro. 2 cabanas de goblins. 3 goblins com tardo. 35 arqueiras. 39 gang de goblins. 22 foguetes. Ah, mano. Eu queria que viesse uma lendária. Tá, 166 goblins lanceiros. Tá zoeira com minha cara, né. Ah, mano. Por que mais outra x-bestas, velho? Quem usa x-bestas? Eu não uso x-bestas. Por que eu iria usar x-bestas, mano? Por que? Por que veio uma x-bestas? Eu não uso x-bestas. Por que tem aqui vim x-bestas? Tem alguma bruxa aqui? Não, não tem nenhuma carta que eu posso comprar aqui, porque eu não uso. Ah, mano. Por que? Deixa eu fazer as contas. 4, 5, 6. 6 x-bestas? Nossa, mano. Nossa, fica chato, hein. Por que x-bestas? Quem usa x-bestas? Eu não uso x-bestas. Eu não uso. Tipo... Olha só. Só pra me provar pra vocês que eu não uso x-bestas. Minha x-bestas tá nível 1. Porque eu nunca usei ela. Não, eu já usei uma vez. Mas não foi na batalha. Tipo, na arena. Eu usei ela na batalha amistosa. Mas bem, galera. Não foi dessa vez que veio as épicas que eu precisava, né? Que era o Executor. A Bruxa. O Exército Querido. O Baby Dragon. Mas veio o Mago, né? E também não veio o meu Mago Elétrico. Mas não tem problema, né? Veio bastante ouro. Então isso já compensa. E ainda veio duas gemas, né? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal pra me ajudar. E tchau. E é claro. Fui. E é claro.